Olá pessoal boa noite mais uma vez também Marcos Produções então pessoal vim agradecer a todos aí pela visualização pelo like pessoal tô muito alegre o canal tá crescendo vim agradecer a todos aí e venho pedir vocês pessoal eu vou dar uma parada agora com o meu canal porque o que que acontece vou passar por um processo de renovação pessoal porque a gente tem que correr atrás e tem que fazer o melhor pessoal então o que que acontece é o que acontece eu venho postando no Facebook no WhatsApp nas comunidades no Instagram e o que acontece eu vi que tem que ter uma coisa legal pessoal tem que ter uma coisa de qualidade então vem pedir a vocês e que se inscreva no canal deixa seu like nos ajuda o canal crescer porque o que que acontece através das suas visualizações através dos seus likes o canal vai crescer a gente vai poder fazer umas edição melhor fazer uns um trabalho legal entendeu eu tenho é programado em uma viagem legal vai dar certo só tô esperando mais um detalhe para gente tá aí correndo atrás de um vídeo bacana para a gente entendeu porque aqui em BH já fiz muitos vídeos já fiz muitos nos pontos turísticos já mostrei vários lugares então a gente precisa de que pessoal precisa de de suporte porque não é fácil a trajetória não é fácil pessoal do pessoal YouTube arrebentando fazendo os grandes para chegar nos topos fazem grandes edições mas cada um sabe o processo que passou entendeu então a gente tá aí nessa correria Beleza então espero que vocês com é qual pele nos nos reconheça porque não é fácil beleza pessoal então tamo junto mais produções até a próxima espero que vocês nos entendem beleza pessoal então é isso aí até a próxima valeu obrigadão foi pessoal agora saiu já tá feito a o letreiro já tá feito agora o que que falta só pintar aí quando pintar vou fazer um vídeo legal e beleza espero que vocês vão gostar tá aí ó marcos produções já tá feito o letreiro ficou muito legal o cara conhece beleza pessoal aí agora a gente vão tá aí aí lutando aí para fazer nosso vídeo legal e beleza pessoal então valeu tenha a próxima produção tamo junto fui